No início, era o nada. Um vácuo, uma lacuna, o espaço vazio. E nesse espaço vazio surgiu uma bola de fogo primordial. Bilhões de anos atrás, essa bola de fogo explodiu. Essa explosão gerou todo o espaço, energia, matéria. O universo se expandiu rapidamente, produzindo elétrons, neutrinos, fótons e quarks. Logo, essa energia começou a interagir, formando prótons e nêutrons. A matéria continuou colidindo e interagindo. Com o tempo, formaram-se os primeiros elementos simples. Esses elementos também colidiam à medida que o caldo primordial continuou a expandir-se. A evolução cósmica e de partículas continuou e estrelas começaram a agrupar-se, formando as primeiras galáxias. E então, há apenas 5 bilhões de anos, algo assombroso aconteceu. Do interior de uma nuvem de gás, no braço espiralado da galáxia da Via Láctea, o nosso Sol se formou. Essa nova estrela deu origem a planetas, luas e asteroides. Um desses planetas, conhecido como Terra, desenvolveu uma atmosfera. O meio ambiente da Terra era repleto de erupções vulcânicas, relâmpagos, clima turbulento, átomos e energia misturados para criar as primeiras células de vida. Então, através de milhões de anos de mutações e seleção natural, algas, águas-vivas e turbelários apareceram. Com a continuidade da evolução, os peixes apareceram nos mares do planeta Terra. Alguns desses peixes evoluíram para anfíbios e, através da seleção natural, transformaram-se em répteis. Um segmento desses répteis tornou-se uma variedade de criaturas, incluindo os mamíferos. Alguns desses mamíferos tornaram-se primatas. Esta é a nossa espantosa herança evolutiva. E a evolução continua hoje, à medida que avançamos para um destino ainda mais alto no universo. Numa distribuição Comeve Uma questão de origens Uma questão de origens Como foi que o universo e todas as coisas que vemos neste planeta começaram a existir? Por que nós existimos? Sou Roger Ockland. Quase todos nós temos ponderado sobre estas questões. E quando se trata do assunto de origens, há basicamente duas visões. A teoria da evolução e a teoria da criação. Durante o século XX, o mundo foi levado a crer que a evolução deu origem a todas as coisas. O nosso universo, a Terra e toda a vida, passou a existir como resultado de uma explosão de matéria e bilhões de anos de tempo. Entretanto, há outros que acreditam que a evidência perceptível aponta para um Criador. Como podemos saber? O que indica a evidência perceptível? Criação, evolução Concordância Concordância Os cientistas da evolução e da criação observaram e concordam que há uma grande variedade de cada espécie. Darwin notou essa variedade e adaptabilidade entre os tentilhões. Ele notou que os bicos dos tentilhões variavam em tamanho e forma e que as características dos bicos afetavam a sobrevivência do tentilhão. Hoje, notamos uma grande variedade de cães. Acredita-se que as 450 raças de cães existentes hoje têm o mesmo ancestral. A maioria dos cientistas acredita que esse ancestral era muito semelhante ao lobo moderno. Os cientistas também atestam a seleção natural da sobrevivência dos mais aptos. Os evolucionistas e criacionistas afirmam que os animais mais fortes, mais saudáveis ou mais adaptáveis ao seu meio ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir. Os animais mais fracos, incapazes de se adaptar, têm menos chance de sobreviver. Também observamos a ocorrência de mutações do gene. O DNA em todos os organismos vivos contém todas as informações genéticas da vida. Às vezes, um erro é introduzido nesse código genético. Isso é chamado de mutação. Mutações com frequência causam doenças e podem ser induzidas por radiação, agentes químicos ou erros de reprodução. As mutações realmente ocorrem, causam todo tipo de mudança nos genes. Males por defeitos congênitos, doenças do organismo, eles são ótimos para explicar a origem das doenças, morte e tragédia, mas de forma alguma a origem de alguma coisa nova, alguma característica que não existia. Todas as mutações que conhecemos são apenas mudanças em genes que já existem. Darwin observou muitas coisas na natureza. Ele era um bom naturalista, um bom observador de informações. O que ele viu foram várias plantas e animais alterando-se de alguma forma através da adaptação e da variação. Ele os viu mudar e jamais vemos um tipo básico de alguma coisa se tornando outra coisa. E isso jamais foi observado na ciência ou na genética. Simplesmente não foi observado. O que vemos é variedade. A variedade acontece, a adaptação também, mas a evolução não. Mutações, seleção natural, adaptação. Estas são algumas das observações sobre as quais evolucionistas e criacionistas concordam. Mas, apesar da concordância, existem diferenças substanciais. Por isso, a polêmica continua. Você tem uma enorme variedade de vida e não creio ser possível para uma pessoa, não importa o quão poderosa ela seja, simplesmente estalar os dedos e criar a vida. Tende a ocorrer naturalmente através de milhões de anos, provavelmente. Eu não creio na teoria da evolução. Cada vez mais, até os cientistas seculares estão mudando os seus pontos de vista, porque as evidências não sustentam suas conclusões. Metade de mim acredita na teoria da evolução, provavelmente porque foi o que me ensinaram. Quatro anos de estudo, infelizmente, me causaram um tipo de lavagem cerebral no tocante à evolução. Nós começamos onde os evolucionistas dizem que tudo começou. Com o Big Bang e a evolução do Universo. Um aspecto interessante da teoria evolucionária é ser uma teoria tão poderosa e exercitar um domínio tão forte sobre a imaginação dos cientistas ao ponto de fazê-los aplicá-la fora do reino biológico. E eles a aplicaram a coisas inanimadas também. Eles a aplicaram aos elementos químicos, às estrelas, às galáxias e é dito que o próprio Universo está evoluindo. O Big Bang provocou a formação de galáxias, estrelas, planetas e finalmente a vida? Existe uma ordem surgida de uma grande explosão? Eu diria que não, de forma alguma. As explosões causam caos e destruição aleatória de várias partes que existiam, talvez como uma organização unida anteriormente. Qualquer explosão converte tudo isso em varro. Não há provas para mim de que uma explosão ou mesmo a teoria do Big Bang possa produzir seres organizados como nós e quaisquer animais. O pensamento evolucionário é aplicado à maioria das áreas da ciência. O campo da cosmologia evolucionária propõe o Universo como resultado de uma explosão aleatória há 15 ou 18 bilhões de anos. Não há exemplos, e eu tenha visto, onde uma explosão produz um aumento de ordem. Explosões são destrutivas. Elas causam degenerações espontâneas e não gerações espontâneas. Os cientistas reconhecem que todas as explosões conhecidas diminuem a ordem e a estrutura e aumentam o caos. A ideia de que o cosmo evoluiu também viola a segunda lei da termodinâmica conhecida como entropia. A segunda lei afirma que, à medida que o tempo avança, o Universo se torna menos ordenado. Com o tempo, todos os sistemas deixados por sua própria conta prosseguem na direção da ordem para a desordem. Todos nós testemunhamos a entropia diariamente ao vermos as coisas envelhecerem e se deteriorarem. Esse colapso da estrutura contradiz diretamente a teoria da evolução. A segunda lei permite o aumento da ordem como um bebê que ingressa na fase adulta ou uma semente que se torna árvore. Mas apenas se você tiver uma fonte exterior de energia e um mecanismo em atividade para capturar essa energia, os evolucionistas não a têm. Como disse o Sagan, o cosmos é que está aí, não há mais nada. Não há uma fonte exterior de energia. E assim, a segunda lei é absolutamente contraditória à teoria do Big Bang. O que vemos na cosmologia é isto. Tudo o que vemos. As coisas estão se acabando. As estrelas estão queimando seu combustível. De vez em quando, uma estrela explodirá e passará da ordem à desordem rapidamente. E a única coisa que vemos no universo hoje é que o universo está parando, se deteriorando, indo da ordem para a desordem. Está caminhando cada vez mais para menos organização. Há uma observação que os cientistas fazem em todos os campos da ciência. E é geralmente chamada de as leis da entropia. É como se houvessem dado corda no universo e ela estivesse acabando. Os cientistas que estudam cosmologia falam sobre a morte definitiva do universo por aquecimento. Conceitualmente, está claro. Pelo que sabemos, no universo daqui a bilhões de anos haverá uma temperatura uniforme. Não haverá diferença de temperatura para se explorar e obter trabalho útil. Que o universo tinha de ser projetado e ordenado no passado finito não escapou a atenção dos cientistas seculares. O cientista da NASA, Robert Jastrow, escreveu... A segunda lei da termodinâmica aplicada ao cosmo indica que o universo está parando, como um relógio. Se está parando, em algum momento deve ter recebido corda. A próxima pergunta lógica é... Quem lhe deu corda? Gordon Van Wylen abordou a questão com clareza em seu livro Termodinâmica, quando escreveu... O autor descobriu que a segunda lei tende a aumentar sua convicção de que existe um criador que tem a resposta para o destino futuro do homem e do universo. Vemos apenas destruição, nunca vemos inovação. Isso, acredito, é o que o modelo da criação propõe o tempo todo. Que no início as coisas eram muito boas e eles eram perfeitos, exatamente como Deus queria. E então, desde que o pecado foi introduzido no universo e Deus castigou toda a criação por causa desse pecado... O preço do pecado é a morte, não apenas na vida física, mas no universo. Tudo está morrendo. O sol se consumindo, a órbita da lua em declínio, tudo está nesse processo de morte e decadência. Os evolucionistas e criacionistas agora concordam que o universo é finito. O espaço, o tempo e a matéria tiveram um começo. A partir dos estudos de Albert Einstein, no início de 1900 e por todo este século... Os cientistas afirmam que o espaço, o tempo e a matéria tiveram realmente um começo. A ciência do século XX constrangedoramente confirmou a visão bíblica... Porque a grande descoberta na cosmologia é que os peritos concordam que o universo teve um começo. Eles o chamam de singularidade. Na realidade, a ideia toda do Big Bang sugere que, em princípio, não havia nada. E então, ele explodiu. O fato de o universo ser finito e de haver um início é um fato importante, mas um fato muito incômodo para o evolucionista... Porque realmente levanta uma questão com a qual eles não querem lidar, que é o que aconteceu antes dessa singularidade. O modelo da criação sempre antecipou um universo finito. O primeiro versículo do Gênesis diz... No início, Deus criou o céu e a terra. A Bíblia também diz que o tempo teve um começo. Em Timóteo, segunda epístola, lemos... Espantosamente, a Bíblia explica a entropia. Se o universo não se originou de uma explosão, a única opção é que foi criado. Uma opção que muitos cientistas não estão querendo considerar. Quase todos os cientistas tentaram encontrar uma explicação mecânica de como as estrelas, as galáxias e o sistema planetário... Passaram a existir por meios simplesmente mecânicos, sem a intervenção de um criador. Na minha opinião, eles fracassaram. Se observarmos apenas o sistema planetário, tem havido várias explicações... tentando demonstrar como o sistema planetário passou a existir sem qualquer pré-formação de Deus. E todas fracassaram completamente. Muitas observações contradizem as teorias modernas sobre a evolução do sistema solar. A teoria mais popular afirma que o sistema solar formou-se de uma nuvem de gás e poeira interestelar. Se o Sol, os planetas e as luas evoluíram do mesmo material, deveriam ter muitas semelhanças. Mas cada planeta é singular. Uma vez que 98% do Sol compõe-se de hidrogênio ou hélion... a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio deveriam ter composição similar. Em vez disso, muito menos que 1% desses planetas têm hidrogênio ou hélion. Se o sistema solar evoluiu, todos os planetas deveriam girar na mesma direção. Mas Plutão e Vênus giram na direção contrária... enquanto Urano está de lado e gira como uma roda. Todas as luas de nosso sistema solar deveriam orbitar seus planetas no mesmo sentido. Mas pelo menos 6 delas têm órbitas contrárias. E mais, Netuno, Saturno e Júpiter têm luas cujas órbitas vão em ambas as direções. Desenvolver um planeta por meio de pequenas colisões... fará com que ele seja um planeta quase sem rotação... uma vez que os impactos seriam altamente autodestrutivos. Mas todos os planetas giram, alguns mais que outros. Desenvolver um planeta grande, distante e gasoso como Júpiter ou Saturno... apresenta um obstáculo intransponível para os evolucionistas... porque os gases se dissipam rapidamente no vácuo do espaço cósmico. E até as estrelas jovens, semelhantes ao nosso Sol... não têm suficiente hidrogênio ou hélion em órbita para formar um só Júpiter que seja. Os cientistas não sabem responder por que quatro planetas têm anéis... ou por que cada planeta é singular. As teorias da origem das luas também são totalmente inadequadas. Os elementos das luas são por demais diferentes... dos da lua da Terra e seu plano orbital e órbita circular... oferecem fortes vestígios de que a lua foi criada em sua órbita presente. Não há provas de que o sistema planetário possa ter surgido por meios simplesmente mecânicos. Entretanto, quanto mais os cientistas observam o universo assombroso no qual habitam... mais começam a perceber que houve certos fatores que estavam simplesmente muito harmoniosos... para a existência do homem, das moléculas, da vida orgânica. E quanto mais eles a observam... mais percebem que nós estamos com efeito sobre o fio da navalha. E há muitas indicações de que este universo foi especialmente projetado... estando o homem em seu centro. Se tentarmos copiar o universo tal qual o conhecemos... como tentamos construir um modelo matemático que reflita o que sabemos... rapidamente descobriremos que há milhares de parâmetros e relações... que se ajustados... um mínimo que seja, a vida seria impossível. Rapidamente descobriremos que se a Terra estivesse um pouco mais próxima... um pouco mais distante do Sol. Seria quente ou fria demais. Se se tratasse de uma velocidade diferente, se as massas fossem diferentes... haveria pouquíssima ou muitíssima atmosfera. Todos esses parâmetros... envolvem um equilíbrio incrivelmente delicado. Assim chamaram a isto o princípio atrópico, significando... é como se tudo o que sabemos fosse habilidosamente projetado ou equilibrado para o homem. A Terra situa-se a uma distância muito específica do Sol. Eles calcularam que se estivéssemos apenas 5% mais perto... a água dos oceanos ferveria. Se estivéssemos apenas 1% mais distante, então os oceanos congelariam. E isso lhes dá uma ideia do tipo de lâmina sobre a qual estamos. A gravidade da superfície da Terra está exatamente onde deveria. Mais você teria demasiada pressão atmosférica. Menos não teria atmosfera. A grossura da crosta é importante. O período de rotação da Terra, sua interação gravitacional com a Lua... estranhamente tem de ser exato. Tudo isso contribui para tornar a vida possível. Assim, eles o chamam de princípio atrópico... que coletivamente é um avassalador argumento para um projetista. Os cientistas não gostam de admitir isso... porque o projetista implica em reconhecimento. Que a Terra estava harmonizada para a existência da vida... não é surpresa para os cientistas da criação. A Bíblia declarou esse fato milhares de anos atrás. Em Isaías lemos... Pois assim diz o Senhor que criou o céu... que foi Deus que deu forma à Terra e a fez... que a estabeleceu, que não a criou em vão... que a formou para ser habitada. O físico e prêmio Nobel Arno Penzias declarou em 1992... A astronomia nos leva a um único evento... um universo que foi criado do nada... com o delicadíssimo equilíbrio necessário... para oferecer as exatas condições requeridas para permitir a vida... e com um plano realçado... O astrônomo George Greenstein declarou em seu livro... O Universo Simbiótico. Ao pesquisar todas as evidências... persiste o pensamento de que algum agente sobrenatural deve estar envolvido. Seria possível que, subitamente, sem a menor intenção... tenhamos descoberto uma prova científica da existência de um ser supremo? Teria sido Deus quem se adiantou... e tão providencialmente criou o cosmo para nosso benefício? Quanto mais estudamos o cosmo... mais as palavras dos salmos são verdadeiras. Os céus declaram a glória de Deus... e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia declara a outro dia... e uma noite revela conhecimento à outra. Não há fala e não há palavras... onde não há o som de suas vozes. Para mim, acreditar que toda a nossa vida e planetas vieram de um Big Bang... eu não acredito. Eu creio que tem um poder muito maior lá fora. Não, eu não acredito que o Universo tenha algum criador por trás de tudo isso. Eu acredito que o Universo começou com o Big Bang. Eu acredito que a Terra foi projetada para a vida... porque tudo o que vemos à nossa volta... tudo o que precisamos para viver... tudo o que necessitamos para sobreviver... e ser feliz está em torno de nós. Não precisamos de nada. Todo o nosso alimento, nosso ar... tudo o que nos faz felizes para a nossa sobrevivência está aqui. Por isso, tem que haver alguém que originou tudo isso. Não pode ter acontecido por acaso, não é? As evidências revelam claramente que Deus criou o Universo e o Sistema Solar... e especificamente destinou a Terra para a vida. Todavia, muitos preferem confiar e acreditar no Big Bang... do que confiar e acreditar no Deus da Bíblia. A seguir, examinaremos a possibilidade de a vida surgir de substâncias químicas espontaneamente. A evolução química na Terra produziu vida? De acordo com o pensamento evolucionário... toda a vida, bactéria, peixes, plantas, animais e homem... originou-se de compostos químicos. Essa teoria de que a vida surgiu de substâncias químicas não vivas... é chamada de geração espontânea. Uma das leis fundamentais da biologia é a lei da biogênesis... que a vida surge apenas da vida pré-existente. E, naturalmente, para um criacionista, isso certamente não é surpresa. A vida, a vida de Deus, foi criada para multiplicar-se da sua própria espécie. Isso faz sentido para um criacionista. Mas para um evolucionista, houve um tempo no passado... quando não havia vida alguma. E, assim, as substâncias químicas, de alguma forma, se juntaram... e produziram coisas vivas. Isso é geralmente chamado de geração espontânea... e tem havido alguns sérios problemas... na tentativa de fazer um grupo de substâncias químicas criar vida. Alguns anos atrás, Stanley Miller conduziu um famoso experimento. Ele juntou materiais simples... um pouco de gás metano, amônia, vapor de água... atingindo-os com uma fagulha elétrica... para simular um relâmpago na atmosfera da Terra milenar. E, em apenas alguma semana, tinha aminoácidos... os blocos construtores da proteína. E foi alardeado quase como a criação de vida em um tubo de ensaio... e aquilo era o que usava quando lecionava a evolução. Mas dei uma olhada no restante das evidências... e havia três problemas com aquele experimento brilhante. Um, ele tinha o material inicial errado. Dois, usou as condições erradas. E três, os resultados foram errados. Fora isso, foi um experimento brilhante. O experimento de Miller simulou uma atmosfera de metano e amônia... gases que não poderiam ter estado presentes em grandes quantidades... porque a amônia se decomporia com a luz ultravioleta... e o metano seria encontrado nos milenares sedimentos de argila. Mas não é assim. Miller também excluiu o oxigênio... porque sabia que o oxigênio destruiria as mesmas moléculas... que ele estava tentando produzir. Mas, cavando fundo, encontramos rochas oxidadas... sugerindo uma atmosfera rica em oxigênio. A Terra não tinha uma atmosfera reduzida. Digamos, uma atmosfera de metano, amônia e hidrogênio... que fora sugerida em um experimento de Steinbiller. Nunca houve uma atmosfera assim. A geologia é bem clara. Há boas evidências de que a Terra... sempre teve oxigênio em sua atmosfera. E isso impossibilitaria totalmente qualquer origem evolucionária de vida. Miller também usou as condições erradas. Ele usou uma fagulha elétrica para combinar as moléculas de gás. O problema é que a mesma fagulha que junta os aminoácidos... também os separa e os destrói muito melhor que os cria. O problema era que as substâncias químicas colocadas juntas no frasco... também seriam separadas pela mesma fagulha que as juntara. Miller sabia disso como bioquímico. E assim, ele rodeou os gases, prendeu as moléculas que queria... usando um conhecido experimento bioquímico. Mas isso era trapaça. Porque, você deveria dizer... Foi assim que a vida surgiu antes que houvesse qualquer plano inteligente... destinado a preservar essas moléculas das forças destruidoras... as condições erradas. Então, ele conseguiu os resultados errados. O principal produto do experimento de Miller era alcatrão. Inconveniente para reações orgânicas. Quantidades de traços de vários aminoácidos... que formam as proteínas em coisas vivas também foram produzidas. O problema é que o experimento de Miller... produziu tanto aminoácidos canhotos... quanto aminoácidos manidestros. Somente aminoácidos canhotos originam as proteínas da vida... e somente uma molécula destra impede a sua produção. O que Miller realmente produziu foi uma poção venenosa... que destruiria qualquer esperança para a evolução química da vida. Você pode dizer. Bem, se o que acabei de dizer é verdade... como ficam os evolucionistas que acreditam nisso? Pois é muito interessante. Os evolucionistas concordam comigo. Uma ocasião em que assisti a um debate... na Universidade Estadual de San Diego... eu estava na plateia e dois amigos meus... Dr. Henry Morris e Dr. Darwin Gish... participaram do debate como criacionistas. No final, alguém da plateia anotou... Senhoras e senhores, esta noite temos o privilégio... de contar com a presença do Dr. Stanley Miller. E Gish havia explicado por que o experimento de Miller... não produzir a vida a partir de não-vida... e foi perguntado a Miller... o senhor gostaria de responder ao que o Dr. Gish disse... sobre seu experimento para a evolução química? E o Dr. Miller disse... não. Há décadas, ele não acreditava nisso. Ele conhece os mesmos problemas. Eu diria o seguinte... qualquer teoria sobre a origem da vida... na Terra ou em qualquer outro planeta... pelo que se sabe, é um conto de fadas. A evolução ensina que a energia em forma de relâmpago ao calor... adicionada à matéria... pode, ocasionalmente, criar uma vida nova. No entanto, toda a indústria alimentícia... repousa no fato de que isso jamais acontecerá. Se examinarmos um vidro de creme de amendoim... ele contém matéria e foi exposto à luz e ao calor. Mas nunca encontraremos vida nova em seu interior... a menos que uma vida do exterior o contamine. Se a teoria da evolução fosse viável... então eu deveria, ocasionalmente... submetendo isto à energia... obter uma nova vida. Agora, se formos ao mercado... e eu abrir este vidro de creme de amendoim... talvez nem sempre... mas em algumas ocasiões... poderei encontrar uma... uma nova vida em seu interior. Então... quando abrimos o vidro de creme de amendoim... e olhamos lá dentro... não há vida nova. E vocês não ficam contentes? Porque vocês... podem até achar graça, mas... espero que não se esqueçam disto, porque... você e eu... conduzimos... coletivamente... mais de um bilhão de experimentos... a cada ano. E temos feito isso virtualmente há 100 anos... sem jamais encontrarmos... uma nova vida. Na verdade, a indústria alimentícia... do mundo... depende do fato... de não haver evolução. O caso da evolução química... apenas enfraquece... quando consideramos... que longas cadeias de aminoácidos... todas exatamente na posição correta... são requeridas para formar as proteínas da vida. Pior ainda... os aminoácidos não se juntam naturalmente... para formar proteínas... ao contrário... tendem a separar-se. As proteínas podem ter... dois ou três mil aminoácidos... um longo complexo de substâncias químicas... e são como um programa de computador. Cada aminoácido... tem de estar exatamente na posição correta. Se um deles estiver errado... aquela proteína é inútil... como ocorre com um programa de computador. As improbabilidades contidas no darwinismo... existem desde o começo. Mesmo antes do início da vida... como surgiu a primeira molécula da proteína. E tem havido muito trabalho... para investigar a sua probabilidade... tanto dos que usam a teoria da informação... quanto pelos biólogos moleculares... em experimentar as proteínas... para ver se podem ou não ser feitas... em pedaços e reunidas. E o trabalho dos dois grupos... descobriu que a probabilidade... de ser impossível a proteína... do tamanho encontrado no corpo humano... aparecer por acaso... é imensa. Eu acho que seria uma coisa possível... se você tivesse a eternidade... à sua disposição. Mas o darwinismo não tem a eternidade... à disposição deles. O cientista da teoria da informação... Hubert Yockey calculou... e o biólogo Robert Saur confirmou... que a probabilidade de uma proteína... contendo apenas 100 aminoácidos... formar-se espontaneamente... é menor que uma chance... em 10 elevada à 65ª potência. Um fato tão improvável... que poderia ser comparado... a ganhar a loteria estadual... com um bilhete achado na rua... e depois continuar a encontrar... bilhetes premiados na rua... toda semana durante mil anos. A origem da primeira vida... oriunda de um complexo químico comum... é tão vasta... que nenhum evolucionista... já conseguiu superá-la... e é um dos maiores obstáculos... da teoria da evolução que conheço. Se as proteínas... se formassem miraculosamente... nem assim estaríamos perto... de criar a vida. As células vivas mais simples... requerem milhares de proteínas específicas... para que possam funcionar. Vários cientistas já tentaram calcular... a probabilidade do surgimento da vida por acaso. Sir Fred Hoyle, matemático em inglês... usando um supercomputador... e a ajuda de estudantes graduados... estimou somente a origem das proteínas... de uma ameba, duas mil delas... surgindo por um acaso. Ele estimulou que a probabilidade... das proteínas de uma ameba surgirem por acaso... é de uma em dez elevada à potência de 40 mil. A probabilidade de uma chance em dez... elevada à potência de 40 mil... é absurdamente pequena. Para ilustrar o exemplo... considere que a probabilidade... de apanhar um átomo específico no universo... é de uma em dez... elevada à oitagésima potência. Depois de fazer esse cálculo... o matemático inglês Sir Frederick Hoyle... disse... A probabilidade da formação de vida... oriunda de matéria inanimada... é de um a um número... com 40 mil nadas atrás dele. É o suficiente para enterrar Darwin... e toda a teoria da evolução. Não houve o caldo primordial neste planeta... nem em qualquer outro. E se a vida não teve início ao acaso... então deve ter sido produto... de uma inteligência intencionada. Podemos provar matematicamente... que a evolução é uma piada... não poderia jamais acontecer. Richard Dawkins, por exemplo... um dos principais evolucionistas... em seu livro The Blind White Maker... ele reconhece... que o núcleo de cada célula... vegetal, animal ou humana... tem um banco de dados... maior que o conjunto de 30 volumes... da enciclopédia britânica. Toda forma de vida... vegetal, animal e humana... constitui-se de células. Cada célula... é uma cidade em miniatura... desempenhando as complexas funções... exigidas para a existência da vida. A membrana celular é auto-regenerativa... e consiste de proteínas especiais... que supervisionam o que se encontra... no exterior da célula... assim como selecionam as moléculas... cuja entrada é permitida. Essas proteínas agem... como estações de bombeamento... controlando a importação de nutrientes... e a exportação de material consumido. O interior da célula... é de tremenda complexidade. Por exemplo... o retículo endoplásmico... é uma rede de transportes... com fábricas de produção de proteínas... chamadas ribossomos. Os ribossomos... produzem muitos tipos de proteínas específicas... enquanto que o retículo endoplásmico... os canaliza para locações precisas. Os corpúsculos de Golgi... transportam as proteínas... para a membrana exterior... enquanto os lisossomos... agem como órgãos digestivos... que partem e reciclam as moléculas maiores... em partículas que a célula pode utilizar. A mitocôndria... são as usinas da célula... produzindo o combustível... que a célula consome. O núcleo... contém o banco de dados... que governa a atividade da célula. No interior do núcleo... encontramos os cromossomos... que contém a molécula do DNA... que funciona como uma biblioteca... com todas as informações codificadas... necessárias à vida. Bilhões de instruções... estão codificadas nesta molécula... detectora e corretora... de erro e autorreplicante. Somente se essas estruturas... forem criadas simultaneamente... uma célula pode funcionar. Por exemplo... para produzir o DNA... uma célula requer... mais de 75 tipos... de proteínas diferentes. Porém, essas proteínas... se produzem exclusivamente... para o DNA. A única solução... para esse dilema... é a criação. As chances de encontrar... a proteína que faz o DNA... no papel do dado molecular... é como as chances... de conseguir somar 13... com um par de dados. O potencial... não existe... e a probabilidade... é exatamente... zero. A evolução ensina... que as bactérias... são uma das primeiras formas... de vida a evoluir... de substâncias químicas. Muitas bactérias... se impelem através... de um tipo de motor... em miniatura... chamado flagelo. Esses motores... extremamente eficientes... e irreversíveis... têm uma rotação... de até 100 mil revoluções... por minuto. O motor bactério... é semelhante... a um motor elétrico. Ele tem um filamento... que age como hélice... uma junta universal... um estator... um rotor... e um eixo de engrenagem... com buchas. Cada parte do motor... deve funcionar... ou as bactérias morrerão. Uma vez que as bactérias... podem dar partida... parar e mudar de direção... e de velocidade... devem ter sensores sofisticados... marchas... e mecanismos de controle. Tudo isso... é extremamente miniaturizado. Oito milhões... desses motores... caberiam na área... de corte transversal... de um fio de cabelo humano. Embora as bactérias... sejam pequenas... não são simples. Eu acredito que o elo... mais frágil da teoria da evolução... é a ideia da origem da vida... a partir de substâncias químicas... não vivas. é provavelmente mais fácil... partir de uma célula para uma pessoa... do que a partir de uma substância química... para a vida... e a diferença... é incrivelmente grande. Eu estou convencido... de que a vida é tão complicada... tão complexa... tão intrincadamente construída... que... onde quer que exista a vida... Deus a criou... não poderia ter surgido... por processo natural. A vida... vem do Criador. E esse Criador... nos diz que criou a vida... aqui na Terra. Aqui nós a vemos... tão complexa... que só pode ter sido... criada por Deus. Creio que o homem evolui... até onde estamos hoje... a partir de organismos... e célula única... com base na teoria... de Darwin... e da seleção natural. Não creio que tenha havido... qualquer tipo de intervenção divina. Creio que a evolução... é uma... teoria comprovada. Não creio em uma ordem superior. Justamente devido ao fato... de jamais ter visto... uma prova... ou uma... uma evidência concreta... de sua existência... até que alguém me mostre. Ali está... eu vou continuar a ver... suas religiões organizadas... e continuar... com a teoria... de uma evolução química. Nenhuma vida é simples... e toda vida demonstra... o trabalho de um Criador. Os cientistas sabem disso... porém muitos acreditam... em evolução química... em vez de atribuí-la... ao Deus Criador da Bíblia. Em seguida examinaremos... a visão evolucionária... de uma vida simples... que evolui para uma vida complexa. Elos perdidos Supondo que a vida apareceu... miraculosamente na Terra... é possível que uma única... célula viva... tenha evoluído... e se transformado... em todas as plantas... e animais complexos... que vemos hoje? A ideia de Darwin... era que tudo... todas as coisas vivas... sobre a Terra... eventualmente... poderiam ter... um mesmo ancestral. Os darwinistas acreditam... que toda a vida... e todas as espécies da Terra... evoluíram pelo processo... de mutação genética espontânea... que vem a ser... uma mudança espontânea... no DNA... o programa de todas as coisas... vivas... combinado à seleção natural... ou à sobrevivência... do mais apto. O mais extraordinário... é que embora... a teoria tenha sido... muito bem aceita... universalmente... por mais de um século... não há nenhuma evidência... direta para sustentá-la. Darwin fez muito alarde... pelo fato de existir... vários tamanhos de tentilhões... aves pequenas... grandes, médias... ele fez muito alarde... pelo fato de haver... tentilhões de bicos grandes... bicos largos... bicos longos... e bicos finos... e Darwin... supôs... que esses bicos... eram prova da evolução. Na verdade... esses bicos foram o resultado... de uma variação genética... que já existia na população. Se você pegar... dois tentilhões médios... com bicos de tamanho... médio... e acasalá-los... terá alguns tentilhões... com bicos pequenos... e alguns com bicos maiores. Com o tempo... à medida que esses tentilhões... se espalham... pelos diversos ambientes... certos bicos... pelo tamanho... serão favorecidos... em certos ambientes... e assim se tornarão... a forma predominante. Mas a questão é... a capacidade de produzir... os bicos pequenos... os bicos médios... e os bicos grandes... já existia na população... de tentilhões de Galápagos... e foi simplesmente... a diferença ambiental... que permitiu sua expressão. Não foi a criação... de nenhuma informação... nova... e singular... com certeza. O problema é que... todos esses tentilhões... reproduzem-se entre si... e isso... na biologia... é um teste... para a espécie. Duas criaturas... que podem acasalar-se... e produzir filhotes... vivos e férteis... são consideradas... pertencentes... à mesma espécie... e em toda a Galápagos... os tentilhões... preenchem esse critério... por isso... não há muitas espécies. Se a evolução fosse verdade... não estaríamos preocupados... com a extinção das espécies... haveria novas sendo criadas... não temos... novas espécies... temos deterioração... temos todo tipo de espécies... que não existem mais. Charles Darwin... teorizava que... com tempo suficiente... um tipo de animal... poderia evoluir para outro. Essa é a base... da árvore da vida evolucionária... ensinada em biologia. Porém, o próprio Darwin... reconhecia a falta... de fósseis transacionais... nas camadas de rocha. Darwin escreveu... Ligações intermediárias? A geologia certamente... não revela... qualquer corrente orgânica... tão minuciosamente formada... e isso talvez seja... a mais óbvia e séria objeção... que pode ser feita à teoria. O principal problema... do darwinismo... é encontrar provas físicas. Onde você procuraria essas provas? Obviamente, nas rochas... nos registros rochosos... nos registros fósseis... os fósseis têm sido colecionados... há centenas de anos... há séculos... existem bilhões de fósseis... em todas as universidades... e todos os museus do mundo. Mas não há espécies intermediárias. Você olha para uma camada... e encontra um tipo de fóssil. Olha para a camada acima de você... e acha um tipo de fóssil diferente. O que não se encontra... é uma mudança gradual. Uma das maiores provas da criação... é encontrada no registro fóssil. Por exemplo... nas chamadas rochas cambrianas... encontramos fósseis... de uma grande variedade... de invertebrados muito complexos. Mariscos, lesmas, águas-vivas... vermes, braquiópodes, trilobitas... e vários outros invertebrados... muito complexos. Mas em lugar algum... da face da Terra... alguém encontra um fóssil ancestral... de um único desses invertebrados. Esse fato sozinho... derruba a teoria da evolução. Os evolucionistas afirmam... que esses invertebrados... por sua vez... transformaram-se em invertebrados... como os peixes. Entretanto, nos últimos 150 anos... os cientistas desenterraram... bilhões de fósseis... de invertebrados e vertebrados... sem encontrar uma única forma transicional. Toda espécie principal de peixes... que conhecemos... parece totalmente formado. Nenhum traço de ancestrais... e certamente nenhum traço... de formas transicionais... ligando essas espécies de peixes... a outras. Esse fato é conhecido. Os evolucionistas sabem. O fato de não termos ancestrais... para os peixes, os vertebrados... e não termos ancestrais... para os invertebrados... significa que não temos ancestrais. E a evolução é impossível. Um estudo do Registro Geológico... confirma que os principais grupos de animais... aparecem subitamente... e totalmente formado. Por exemplo, no mundo dos insetos... há uma enorme variedade e complexidade. Mas os evolucionistas... não oferecem nenhuma prova conclusiva... de quaisquer insetos... que se desenvolveram de um ancestral comum. O mesmo problema existe... para a grande variedade de anfíbios... répteis... e mamíferos. A árvore da vida evolucionária... não tem tronco nem galhos. Assim sendo, todos os intermediários... sugeridos são mera especulação. Às vezes, os darwinistas apresentam exemplos... do que dizem ser transições. Por exemplo, suponho que o exemplo... mais conhecido é o Archaeopteryx... que parece ser metade dinossauro... e metade pássaro. O problema é que... quando você analisa os dinossauros... que poderiam ter se desenvolvido da sua descoberta... nenhum deles tinha um osso da clavícula. E os pássaros têm um osso peitoral emborcado... sustentando os músculos peitorais... o que permite que batam as asas. Foi firmado no passado... que o Archaeopteryx... nada mais era do que um réptil emplumado. Bem, eu jamais vi um réptil cheio de penas. No qual você dá um chute... e ele sai voando. Não. O Archaeopteryx voava... tinha asas... não era um réptil emplumado. Aliás, eu tenho um artigo... publicado em março de 96... no Journal of Vertebrate Paleontology. O autor diz o seguinte... As características aviculares do crânio... demonstram que o Archaeopteryx é uma ave... e não um arqueossauro emplumado não avicular. O elo perdido mais importante naturalmente... é aquele que falta entre um ancestral similar ao macaco e o homem. Esse é o elo perdido no qual a maioria está interessada. É o que achamos. Se você der ouvido aos darwinistas... vai pensar que achamos montes deles. Na verdade, a prova não existe mesmo. Todos os fósseis encontrados foram classificados... e reclassificados como o homem ou o macaco. E até agora, o elo perdido continua perdido. Eu venho investigando o chamado elo perdido... entre o homem e o macaco há muitos anos. E descobri que cada um deles... simplesmente não é nenhum elo. Por exemplo, Australopteryx, o esqueleto de Lutti. Ele realmente consiste somente em 40% de esqueleto... de um macaco não muito grande. E não há prova alguma de que andasse ereto... em nenhum dos ossos desse esqueleto que encontraram. O interessante é que Lucy é mostrada... como sendo distintamente humana. Ela tem postura ereta, tem mãos humanas, pés humanos. Não tenho certeza onde exatamente... os restauradores conseguiram essa informação... porque se examinarem o documento de Randall e Sussman... descrevendo a espécie a qual Lucy pertence... eles dizem que ela tinha mãos e pés longos e encurvados... ainda mais longos e encurvados... que os de um chimpanzé. Vários anatomistas iminentes chegaram à conclusão... de que o Australopithecus, o gênero ao qual Lucy pertence... era simplesmente um macaco extinto... e nada tinha a ver com os humanos. Se analisarmos os chamados elos perdidos... encontraremos um rastro de fraudes, decepções e especulações. Por exemplo, o homem de Nebraska... foi reconstruído com toda a família... a partir de um ente de porco. O homem de Peudown é agora mundialmente conhecido... como uma fraude deliberada... consistindo de um maxilar de macaco... e um crânio humano adulterados para parecerem velhos. Os de Neandertal eram pessoas comuns... algumas sofrendo de artrite, raquitismo ou sífilis. Ramapíficos, gigantapíficos e zinjantropos... eram apenas macacos. Enquanto que o homem de Heidelberg e o de Cro-Magnon... eram completamente humanos. Apesar das afirmativas ilusórias dos evolucionistas... o elo perdido continua perdido. Uma das coisas mais engraçadas que se ouve hoje em dia... é que o DNA do homem e dos chimpanzés... são 98,3% idênticos. Tenho de admitir como geneticista... que acho o fato divertido. Você não tem parentesco algum com você mesmo. E os genes que herdou de sua mãe... e os genes que herdou de seu pai... são, em média, no máximo, 93% semelhantes. Os cientistas afirmam que a hemoglobina de um chimpanzé... é 98% igual à hemoglobina de um ser humano. O que não dizem é que há muitos outros organismos... incluindo o mofo do limo... que têm uma hemoglobina muito semelhante... à hemoglobina do ser humano. Você espera muitas semelhanças entre o homem e o chimpanzé. Respiramos o mesmo ar, temos músculos e ossos... digerimos coisas de forma parecida. Se fomos criados pelo mesmo Deus... a expectativa seria de muitas similaridades. Mas suponhamos, por um momento... que havia alguma verdade naquela figura... embora não tenha ideia de onde ela possa ter vindo. Uma nuvem é 98% de água. Uma água-viva é 98% de água. Uma melancia é 98% de água. Usando a lógica evolucionária... não há diferença entre uma nuvem... uma água-viva e uma melancia. Esses 2% a menos... fazem uma tremenda diferença... entre o homem e o chimpanzé. O primeiro capítulo do Gênesis... nos diz que Deus criou todas as coisas viventes... conforme sua própria espécie... para se reproduzir e povoar a terra. Isso é exatamente o que vemos. Como os evolucionistas afirmam... se um réptil se desenvolveu em pássaro... com quem esse primeiro pássaro se reproduzirá? E mais... todas as formas intermediárias seriam fatais. Para que serve meia asa ou meio bico? Todos os animais têm órgãos complexos... necessários para sua sobrevivência. Por exemplo... golfinhos e morcegos têm um sonar sofisticado... o que eles usam para localizar alimentos. Se esses eficientes sistemas de radar... não forem plenamente funcionais... o animal morre. Certamente a prova científica... sustenta de forma total... o modelo da criação. Enquanto os evolucionistas... são forçados a admitir que... de seu ponto de vista... tanto a origem da vida... quanto a origem dos principais grupos de animais... ainda são desconhecidas. A complexa estrutura do nosso corpo... talvez não tenha... se originado da evolução. Talvez tenha... realmente... é difícil decidir qual delas seria. Para mim... repito... é preciso mais fé para acreditar que... todas essas condições perfeitas... juntaram-se no momento certo... para permitir que todos esses... aspectos complexos da vida... passassem a existir. E para mim... é preciso uma fé muito maior... para acreditar nessa asneira... do que acreditar que... existe um Deus que nos criou. Os evolucionistas tentam... desesperadamente sustentar... uma teoria fracassada... em vez de reconhecer o Deus criador da Bíblia. Apesar disso... as provas continuam a aumentar... para sustentar o modelo da criação. Mas como saberemos... se o Deus da Bíblia... é o Criador? As provas científicas deste século... provaram que o espaço... o tempo e a matéria... são finitos... e nos dizem... que o Criador... certamente é um ser... que independe de espaço e tempo. Só a Bíblia ensina a noção... de um universo finito... e um Criador que é totalmente transcendente... ou seja... ele é independente do espaço e tempo... mas pode agir dentro do nosso domínio... de tempo e espaço. Nenhum outro livro sagrado... sobre a Terra... fala de tal Criador. Se você... analisar outros livros religiosos... todos presentes... presume-se... um universo tridimensional... e um Deus tridimensional. Isso é espantoso... quando você percebe... que só a Bíblia... tem como distinção... uma apresentação transcendente. Durante anos... os astrônomos acreditaram... haver em torno de... seis mil estrelas. A ciência da astronomia... sustentou esse número... até a chegada de Galileu... com o seu telescópio... e de súbito... a ciência percebeu... que as estrelas do céu... eram inumeráveis. Bilhões de galáxias... bilhões de estrelas... nessas galáxias... inumeráveis... assim como Deus disse a Abraão... voltando ao Gênesis... o primeiro livro da Bíblia. Em toda a Bíblia... encontramos insights... sobre o universo físico... que o mundo científico... só recentemente descobriu. Por exemplo... no livro de Jonas diz... As águas... me cercaram até a alma... o abismo me rodeou... e as algas... se enrolaram na minha cabeça. Eu desci... até os fundamentos dos montes. Este versículo surpreendente... nos diz que há montanhas... no leito do oceano. Sim, os cientistas... não sabiam disto... até este século. No livro de Jó... Jó proclama que Deus... pendurou a terra no nada. Enquanto muitos livros sagrados... declaram que a terra... repousa nos lombos de tartarugas... ou elefantes... ou é sustentada por atlas... a Bíblia em si declara... o que sabemos como verdade. Em Hebreus... capítulo 11... versículo 3... lemos... Pela fé... entendemos que os mundos... pela palavra de Deus... foram criados. De maneira que aquilo que se vê... não foi feito do que é aparente. Só recentemente... os cientistas descobriram... que tudo no universo... é feito de partículas subatômicas... que são invisíveis a olho nu. certamente esses autores... foram inspirados no Criador do Universo. Muitos outros insights científicos... foram revelados na Bíblia... séculos antes de serem descobertos... pelo homem. Por exemplo... a visão atômica... as correntes oceânicas... o ciclo hidrológico... a corrente de jato... os dinossauros... e as estrelas inumeráveis. Sabemos que... quando Colombo fez sua viagem... para descobrir a Índia... e aportou na América... houve um imenso temor... de que chegasse à beira da Terra... e caísse de repente no nada. E, no entanto... ele tivesse... lido a Bíblia... saberia que Isaías... falou sobre a rotação da Terra... e que a Terra é em verdade redonda. Desafio qualquer pessoa... a encontrar erros científicos... na Bíblia. Não há nenhum. Para mim é fascinante... que quanto mais se aprende as Escrituras... mais se conhece a ciência contemporânea. Você descobre que a Bíblia antecipou. Como cristãos... podemos acreditar ao mesmo tempo... na criação e nas leis da ciência. E como cientista... eu prefiro muito mais acreditar... na teoria que se encaixa... nas provas que realmente podemos ver. sempre ao estudarmos... ao observarmos... nós percebemos... que a ciência sustenta a palavra de Deus. Eu desafio aqueles... que declaram ser a Bíblia cheia de mitos... para investigar por si só... com a mente aberta. E eu sei que... descobrirão a verdade. Uma questão de origens. Analisamos as evidências. Agora depende de você... como indivíduo... fazer uma opção. Na Carta aos Romanos, capítulo 1... a Bíblia nos diz... que a evidência da criação de Deus... é tão óbvia... pelas coisas que Deus fez... que se você rejeitar essas evidências... não haverá uma desculpa. Em Colossenses, capítulo 1... a Bíblia nos diz... quem é o Criador. Não apenas criou Ele... todas as coisas... mas nos redimiu... de nossos pecados... através de Sua morte... na cruz do Calvário. O Criador é Jesus Cristo. Você reconhece que foi criado? Você reconhece que foi separado... do Criador, Jesus Cristo? Devido aos seus pecados? Você o aceita? Quem Ele é? E o que fez? Quem você é? E o que fez? É a melhor escolha... que você poderia fazer... para a eternidade. O Criador, Jesus Cristo. As Boas Novas A Bíblia nos diz... que todos pecaram... não alcançando a glória de Deus... e que o castigo para o pecado... é a morte... que é estar separado... eternamente de Deus... em um lugar chamado... inferno. Mas a boa notícia... é que Deus fez-se homem... e morreu pelos pecados do mundo... para reaproximar o homem de Deus. Os que se arrependem... e deixam o caminho do mal... recebendo Jesus... como seu Senhor e Salvador... pela fé... será salvo. Jesus pagou um alto preço... pelos pecados do mundo... na cruz... e nos oferece como presente... a vida eterna. Não alcançaremos a salvação... por nossas boas obras. A Bíblia... diz que até a nossa integridade... é como um trapo imundo... quando comparada à santidade de Deus. Muitos acreditam que... sendo bons e indo à igreja... Deus permitirá a sua entrada no paraíso... mas a palavra de Deus nos diz... que se pecarmos uma vez que seja... violaremos a lei... e seremos condenados. Por isso, Jesus que é puro... teve de pagar por nossos pecados... e por isso, jamais alcançaremos a salvação... por nossos próprios méritos. Jesus realizou as centenas de profecias... anunciando o Messias... e Ele ressurgiu dos mortos... provando que Ele é Deus... e que só Ele pode interromper o curso da morte. Deus tem um destino maravilhoso para nós... e só poderemos recebê-lo pela fé. A Bíblia diz que se você confessar com sua boca... o Senhor Jesus... e crer de coração que Deus o fez ressurgir dos mortos... você será salvo. e em seguida... e E aí